Tiago, essa semana o presidente do Senado recebeu a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodi. Foi sim, Eni, e a agência Senado acompanhou e mostrou também projetos importantes que estão em tramitação aqui no Senado. Vamos acompanhar agora no nosso Giro de Notícias. Na segunda-feira, um dos principais destaques era para a proposta de emenda constitucional apresentada pelo senador Randolfo Rodrigues, que preserva recursos para setores considerados fundamentais para a população. De acordo com o texto, ficam de fora do teto de gastos as áreas de saúde, educação, segurança pública, saneamento, ciência e tecnologia, assistência social e gestão ambiental. A matéria só vai poder ser analisada pelos senadores depois do fim da intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência Senado foi para a visita da Procuradora-Geral da República ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ela entregou o relatório do primeiro ano de gestão à frente do Ministério Público da União. Eunício destacou que a relação com o Ministério Público é a mesma que a de outros poderes, de independência e harmonia. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou que a lei de responsabilidade fiscal pode ser alterada para equilibrar as contas de estados e municípios. O Senado analisa diversos projetos para aperfeiçoar e atualizar a norma, que tem quase 20 anos. Um dos pontos de maior debate entre os parlamentares é em relação ao limite de gastos com o pessoal previsto na lei. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, a despesa total com o pessoal nos municípios não pode ultrapassar 54% para o executivo. Nos estados, esse limite é de 49%. Uma das propostas que está pronta para ser votada em plenário retira dos limites com gasto de pessoal as despesas com conselhos tutelares e programas especiais de saúde e assistência social. Já na quinta-feira, um dos destaques da agência Senado foi para a proposta que obriga o preso a ressarcir os gastos do Estado com sua manutenção no sistema prisional. O projeto, que está pronto para ser votado no plenário do Senado Federal, altera a lei de execução penal para prever que o ressarcimento é obrigatório. Se não possuir recursos próprios, o preso pagará com trabalho.